A próxima receita é muito fácil Você vai precisar de um liquidificador Aí você vai colocar dois copos de leite Dois ovos inteiros Três colheres de óleo Duas xícaras de trigo para três tigres tristes Aí é só você fechar o seu liquidificador E bater até ficar tudo bem misturado Depois disso você vai pegar a sua frigideira aquecida Se você for criança pede ajuda da mamãe Do papai pra fazer essa parte E você vai fazer uma bolinha ali ó De massa, não muito grande Se não é muito grande você vai ter que perder muito tempo Recheando a Nutella, entendeu? Depois disso, como eu já disse né Eu vou pegar a Nutella E vou colocar uma colher de Nutella ali no meio Uma colher já é suficiente, não se preocupem Vou pegar a massa de novo E vou jogar a massa por cima Eu tô tentando não colocar muita massa assim em cima Só o suficiente pra cobrir mesmo Porque senão vai ficar aquela coisa de com muita massa E pouca panqueca assim Não que suceda um problema Porque a massa é maravilhosa Cobrir todas as partes E ele vai ficar com essa barriguinha aí ó Pra cima Não se preocupa gente Porque na hora que você virar pro outro lado Ele vai se abaixar Então não tem que ir lá com o garco Tentar macetar Não tem que fazer nada É só ela ficar de boa E ó o movimento ninja Ó o movimento E aí você espera Não é muito tempo assim na verdade A panqueca você faz assim Em uns 5 segundos Então você só coloca a massa Com ela crua já você coloca a Nutella Aí você espera ela dar uma baixada assim Tipo 2 segundos E você já vira a massa Aí você espera mais um pouco Porque senão ela vai queimar E já pode tirar e comer E anhanhan Olha que massa mais linda gente Que ficou Aí é só você cortar E comer E desfrutar A sua boa panqueca Olha só Uma panqueca recheada E eu sempre achei que fazer panqueca recheada Era a coisa mais difícil do mundo Mas não não gente Fica uma delícia Você não precisa nem colocar calda nem nada E é engraçado que as pessoas Que vêm pra fora Ficam tipo Nossa Ela vai comer uma panqueca pura Que horror Nem vou pedir um pedaço E aí você vai ver Você tá comendo aquele monte de Nutella Maravilhoso Porque é o melhor recheio Pra panqueca da vida Música